Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago pra você que tem um Playstation 4 ou um Playstation 5 um vídeo mais como aviso também pra vocês tomarem cuidado porque está rolando uma série de banimentos aí pra quem tem a conta da Playstation Network, tá? E a gente sabe que quem tem a conta da Playstation Network ativa, independente de você ter a Playstation Plus ou não, você perde os jogos que você comprou, você perde a save, você perde os progressos dos jogos, enfim. Principalmente pra quem tem desde o Playstation 3 aí e vem jogando o Playstation 3, o Playstation 4 e agora o Playstation 5, meu, deve ter muita coisa lá. Então, o que acontece? Um dos principais benefícios da Playstation Plus Collection é um acesso a uma série de jogos do Playstation 4. Ao total são 20 jogos do Playstation 4, incluindo o God of War, Monster Hunter, Resident Evil 7. Cara, são jogos muito bons. E o que acontece? São somente jogos de Playstation 4 e você só tem acesso a esses 20 jogos se você tem a conta da PS Plus ativa e se você compra o Playstation 5. O ponto é, embora sejam todos jogos de Playstation 4, essa PS Plus Collection não aparece no Playstation 4. Ela só aparece no Playstation 5 e ela só pode ser liberada através da PS Plus do Playstation 5. Depois de liberar os jogos no Playstation 5, se você tem o Playstation 4, esta lista de jogos que foi liberada, ela também vai aparecer no Playstation 4. Eu tenho o Playstation 4 aqui, eu tenho a PS Plus ativa, e aí eu liberei os jogos no Playstation 5, inclusive jogos que eu não tinha, e todos esses jogos, eles apareceram na minha biblioteca do Playstation 4. Apareceu assim, como mágica. Mas aí que está o problema. O que está acontecendo? Alguns donos de Playstation 5 estão emprestando o seu console para baixar jogos para outras contas que não são a deles. Então, por exemplo, imagina que você tem um Playstation 5 e um amigo seu que não tem um Playstation 5 tem um Playstation 4. Ele fala, cara, cadastra a minha conta aí, baixa os jogos para mim, e depois você apaga a conta aí e eu consigo jogar esses jogos na minha conta na PSN diretamente no Playstation 4. É isso que está acontecendo. E o ponto é que a Sony percebeu isso. Por quê? Porque isso despincarou, tá? A galera, eu dei uma pesquisada no OLX, cara, tem uma galera vendendo, por exemplo, jogos da PS Plus Collection por R$5. Então, o cara empresta o Playstation 4, você manda a sua conta da PSN para ele e ele libera um jogo lá por R$5, ou todos os 20 jogos por R$30. Cara, e eu vi mais de um anúncio dentro da OLX. E aí que está o perigo. A Sony já detectou isso, né? Isso é para ser um serviço exclusivo para quem adquire o Playstation 5, tá? Esse é o ponto. E, obviamente, quando você vai cadastrar no console, quando você vai abrir uma conta na PS Plus, uma conta na Playstation Network, tem lá o aceite que você precisa dar dos termos de aceite, enfim, políticas e regras que cada tipo de serviço tem. E aí a Sony está banindo geral. Isso está acontecendo bastante na Ásia, tá? A Sony está banindo geral na Ásia. E como que é o banimento, tá? Para quem pediu emprestado o Playstation 5, ou seja, se você tem um Playstation 4 e você pediu para um amigo seu que tem um Playstation 5 baixar esses jogos na tua conta, você vai, se a Sony pegar, né? E eu não sei como que é o processo que eles estão detectando, porque eu posso ter duas contas diferentes da PSN Plus, por exemplo. Eu posso fazer isso nas minhas contas diferentes, né? Mesmo a conta sendo minha. Eu não sei se a Sony tem visibilidade sobre isso, mas o ponto é, ela está banindo, tá? Então, se você fizer isso é por sua conta e risco. Então, para quem pede o Playstation 5 emprestado, entre aspas, para baixar os jogos da PS Plus Collection, você corre o risco de ser banindo por dois meses sem poder utilizar a sua conta. Mas a dura, a mais pesada, né? Está sendo para quem empresta o Playstation 5. A conta que o cara tem no Playstation 5 da PSN Plus, principal lá no Playstation 5, a Sony está banindo definitivamente a conta dessa pessoa que emprestou o Playstation 5. Então, se você tem um Playstation 5 e algum amigo seu pediu, né? Para você baixar a PS Plus Collection para ele, cara, fique atento, porque a tua conta pode ser banida definitivamente e você vai perder tudo. Vai perder os jogos, vai perder as saves, vai perder os progressos, vai perder os troféus, vai perder tudo. E não tem choro, tá? Não tem choro. Então, fica muito esperto nesse sentido, para que não ocorra problema. Se você quiser saber mais sobre a PS Plus Collection, eu fiz um vídeo somente disso. Está aqui no card, na parte superior esquerda do vídeo. E aí você pode acompanhar todo o que é, como que funciona, né? Mas fiquem esperto aí, porque a Sony está banindo geral. E, cara, quando bane, não tem mais volta. Beleza? Então, player, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Fiquem esperto aí. Cuidado que o perigo mora ao lado, né? Então, se você tem um Playstation 4, fique esperto também. Se você tem um Playstation 5, mas ainda você comprou o Playstation 5, pagou R$5.000 nessa bagaça aí. E pode ter tua conta bloqueada. Beleza? Então, player, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações. Se o vídeo for bacana, dê um like. E se você tem alguma dúvida, comente aí que eu te respondo. Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquei com Deus. Valeu e... Fui! 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 Tchau.